E aí, beleza? Vamos para mais uma informação importante da Log Holding, cooperativa virtual. A partir de hoje, eu peço a você, que é motorista de uma das empresas agregadas, entrar em contato com o dono da empresa, em que você faz esse trabalho virtual, no ETS2, para solicitar o registro no site da empresa. Então, o motivo de mudar o pessoal para o site da empresa, é por causa que eu tenho visto muitos registros dentro do site da Log Holding. Então, para não ficar muito bagunçado, vamos dizer assim, entre aspas, eu resolvi criar um site para cada empresa. E até informo a você que está assistindo, que se caso você conhecer alguém que tenha interesse em agregar a alguma empresa, a cooperativa virtual da Log Holding, informar essa pessoa que, quando ela vier com a empresa aqui para a Log Holding, também ganhará um site personalizado para a empresa. Inclusive, com o link de acesso para registro das cargas pelos motoristas que estão cadastrados no site. Então, essa aqui é a cara do nosso site, A página inicial, onde tem a coluna aqui do lado direito, que é Recomende a Log Holding, aí você pode curtir ou compartilhar. Nós temos aqui o menu com um botão para doação, no caso, quem tiver interesse em doar e ter vantagens exclusivas da Log Holding. Nós temos o outro menu, que é o Rádio PX Virtual, que dá acesso ao Team Speaker da Log Holding. Se você tiver o programa instalado, clicou no botão, automaticamente vai abrir o seu programa do Team Speaker, e você será logado na portaria, que é de livre acesso. Informando também que na portaria não tem como você falar, porque lá a gente muta o áudio pelo motivo de engraçadinhos no passado, chegar e ficar fazendo zonas, falando palavrões e coisas desse tipo. Então, um administrador aqui do Team Speaker da Log vai te receber, vai arrastar você para a sala do RH da Log e conversar a respeito, se você está só visitando, quer conhecer, quer jogar o ETS 2 ou outros jogos que tem aqui na Log, que nós jogamos também. E se caso você não tiver o TS, no caso o Team Speaker 3 instalado, nós temos aqui nesse próprio menu o link do Team Speaker. Quando você clicar, será redirecionado em uma nova janela para o site, onde você vai baixar de acordo com o sistema operacional, se é Windows, se é Mac, se é Linux, ou se é, no caso, Android, alguma coisa desse tipo. Porém, eu já deixei aqui embaixo um link onde você clica e já faz o download do Team Speaker para Android. Se você acessar pelo seu aparelho de celular smartphone, acessar o site, clicou no link, ele já instala aí no seu telefone, beleza? Então, mais embaixo nós temos aqui outro menu que é de downloads, onde o pessoal pediu para facilitar, no caso, fazer o download por versão. Então, nós temos praticamente todas as versões do ETS aqui, a partir da 1.3.1 até a versão mais recente, que é 1.19.x. Então, clicando nesse link, em um desses links aqui, você será direcionado para a página onde o mod funciona na versão onde você clicou. Mas também pode ser que você clique no 1.3.1 e nessa página que vai carregar, o mod funciona também na 1.19. Então, fica mais fácil para você fazer o download. também no menu abaixo, tem o log-hold-me, que tem as regras gerais da log e as regras de conduta dentro do ETS. Esse menu, quem visualiza é só o pessoal que é cadastrado no site. No caso, eu estou logado aqui e mais abaixo, no caso, tem aqui o menu da quantidade de acessos. Então, no momento que nós estamos fazendo o vídeo, no caso, hoje, a quantidade de acesso é de 69 pessoas. Aqui mostra o IP da sua máquina, no caso do seu computador, mostra somente para você e não mostra para mais ninguém. Você não corre o risco de alguém pegar essa informação e fazer qualquer coisa que dê problema aí no seu computador. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês, ou para você, no caso, se for uma pessoa só que está assistindo, eu vou mostrar agora o site da Virtual Transrocha. Ele já tem algumas informações, tem a mesma capa da imagem lá do canal no YouTube da Virtual Transrocha. Temos também o rádio PX virtual da Log, que é comum em todos os sites, o botão para fazer doação, o menu principal com algumas informações. Ele mantém por completo aqui todos os links, porque o site é recente e na medida do possível, eu vou atualizando junto com o pessoal. para quem é dono de empresa, eu também vou fazer um tutorial onde vai ensinar ao dono como postar informações para o pessoal que é motorista na empresa. Então, por aqui, ele vai passar todas essas informações, se for necessário, porque aqui vai ser a porta de entrada para ele registrar a carga. Então, toda vez que a pessoa entrar, ele vai ver a informação que está na página inicial. Beleza? Então, agora eu vou mostrar a página aqui da Kamikaze Log Company. Da mesma forma, tem alguns links aqui no menu principal, ela está mais, vamos dizer assim, evoluída e mais atualizada. Alguns pedidos de carga já estão aqui, no caso, foi lançado hoje, teve dois acessos aí. Eu que lancei a carga, o pedido, no caso, isso aqui é um contrato, vai ser feito um tutorial informando. Então, é o seguinte, vamos para mais uma página, no caso, que já está pronta, ou parcial, porque eu fiz esse site hoje. Então, nós temos aqui a Narita Cargas Expressas, ela está com uma capa do grupo, aliás, do grupo, não, do site, é uma provisória, porque a Narita Cargas Expressas, ela vai passar por uma atualização da logomarca. E esse aí é o primeiro exemplo que a gente faz. Os menus também da mesma forma que a dos outros sites. Então, agora, eu vou mostrar aqui o site da empresa Log Carreteiros. A Log Carreteiros é a empresa Treini, no caso, Log Treini, para os motoristas em treinamento. Então, todo motorista novo que entra na Log Holding, ele passa por um período de treinamento e é cadastrado nesse site. Aqui, ele terá as informações pertinentes ao período de experiência dele. Outras informações sobre os motoristas em treinamento eu vou passar em outro tutorial. Então, pessoal, é o seguinte, hoje eu estou gravando aqui esse tutorial junto com o pessoal da Log. No caso, eu tenho aqui o Q.R.A. Falcão da VTR. O Q.R.A. Narita, da Narita Cargas Expressas. O Q.R.A. Carrara, também, que é da Narita Cargas Expressas. E o Q.R.A. Ritma, que é da Log Carreteiros. Beleza? Dá um salve aí para a galera aí, pessoal. Olha o salve. Olha o salve aí que estão assistindo o vídeo. Meu Deus do céu. Você está com algum problema, Carrara? Alguém está apertando o seu pescoço aí para você falar desse jeito? Está raro. É a zoeira, meu brother. Está meio estranho eu fazer. É, está meio estranho. Está meio estranho. Então, pessoal. Está cheio de poeira. Pois é. Então, vamos ficar por aqui, né? E até o próximo tutorial. Então, foi. Valeu. Valeu.